Bob, vamos tomar um banho Bob, vamos, tem que tomar banho, pra ficar limpinho, vamos tomar um banho, você precisa de um banho Bob, já se passaram seis meses Bob Vamos descobrir, ir pro banho, vamos, banho pra poder ir passear, é, banho pra passear e ver a Mel, você quer ver a Mel? A Mel? E a Melissa? A Melissa da pracinha, mas tem que tomar banho primeiro, banho, tomar banho Tomar um banho Bob, pra ver a Mel, pra ver a Melissa da pracinha, a Melissa, vamos ver a Melissa? A Melissa tá lá fora, vamos passear Bob? Vamos? Você quer ir passear? Quer? Mas tem que tomar banho, tem que tomar banho primeiro, você quer ir passear? Calma Bob, preguiçoso, vamos ver a Melissa? A Melissa tá na pracinha, a Melissa tá na pracinha, e a Mel? A Mel tá lá fora, tomar banho, primeiro tomar banho, vamos? Tomar banho? Banho Bob, banho Bob, banho, banho, banho Bob, tomar banho pra ver a Mel, banho, Mel, banho, Melissa da pracinha, banho, banho Bob, passear lá fora, vamos? Banho Bob, banho então, tomar banho, banho banho, 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 banho pra passear lá fora. Vamo? Vamo? Vamos?